De março, quarta-feira, porque é a virada do mês bíblico, nós estamos entrando no mês de Nissan, o mês da libertação, o mês de Pessar, o mês de Páscoa, e não mais importante, o mês aonde nós vamos ter um grande salto, sim, em nome de Yeshua Hamashia, Jesus Cristo Messias, nós vamos ter um grande salto, a terra vai ter um grande salto, porque nós vamos passar dentro de casa, assim como Israel passou, muitos não entendem a Páscoa, muitos acham que Páscoa é ovo de Páscoa, gastar dinheiro no mercado, é meu irmão, agora, imagina quantos ovos de Páscoa não vão estragar no mercado, né, e agora você vai ser obrigado, você querendo ou não, a fazer como os judeus fizeram, fique dentro de casa, até que o anjo da morte passe, querendo ou não, agora todo mundo vai ter que comemorar Páscoa, dentro de casa pastor, você querendo ou não, você agindo, você entendendo ou não, festa bíblica, o mundo está provocado, agora aqui no Brasil, sobretudo neste tempo, vamos passar dentro de casa, ó, o Espírito está, vamos entender assim, o Espírito está forçando você a ficar dentro de casa, porque o anjo da morte está passando por fora, é, mais do que nunca, nós vamos viver, pensa, de uma forma objetiva direta, o anjo da morte, profeticamente, vai passar, não é o diabo, o anjo da morte enviado pelo eterno, passou por cima das casas, e está vendo aqui? Por causa disso, por causa disso, por causa disso, por causa do sangue na porta, é que nós não morreremos, por causa do sangue no coração, é que nós não morreremos, por causa do sangue na porta, é que nós não morreremos, você crê nisso? Eu creio, ainda mais, quarta-feira eu vou dizer uma hora de live uma hora, uma hora e meia Rosh Kodesh culto de primícias abre-se uma porta dimensional e essa porta dimensional traz cura remédio, salvação água liberação e caminho avante nós cremos que em todo Rosh Kodesh nós recebemos um nível de luz, e luz no hebraico está ligado com conhecimento, nós recebemos um nível de conhecimento, um nível de revelação que fará com que a rema, revelação se torne Davá, se torne palavra criativa, os nossos corpos serão criados preste atenção os nossos corpos em nome de Yeshua Hamashi pelos méritos do pai no madeiro pelos méritos do filho no madeiro e pelos méritos do pai que enviou o filho nossos corpos criarão uma palavra criativa e nós passaremos guardados resguardados protegidos debaixo do sangue do cordeiro aleluia quarta-feira dia 25 de março de 2020 eu vou estar ao vivo na minha casa e você da sua se prepara não atrasa ok? não atrasa sete e cinquenta sete e cinquenta e cinco eu já vou estar ao vivo pra oito horas nós começarmos a adorar e sentarmos a mesa mesmo que virtualmente e passarmos primícias Rosh Kodesh o cabeça do mês porque é Nissan é Nissan prepara os seus cordeiros agora é a hora de você usar as armas o óleo o sangue a palavra a oferta agora é a hora mais do que nunca de colocar um cordeiro no altar de colocar o cordeiro no altar acima de tudo Yeshua o cordeiro deve ser imolado dentro do teu coração e viver a verdade da palavra e depois a grande revelação que é viver cada código cada detalhe de Pesach de Páscoa xalão pra você